É isso mesmo Chagas, dois dias depois de vândalos quebrarem uma imagem do santuário de Nossa Senhora de Santa Luzia, mais uma imagem foi quebrada, desta vez as margens da BR-163. Outra imagem, a gente vê aqui, essa imagem, a imagem de Nossa Senhora de Sorriso. Dá a impressão que os vândalos entraram aqui no lugar e puxaram ou empurraram essa imagem, que ficava apenas apoiada sobre esta pedra que você está vendo aí, e por essa razão, esta facilidade deles derrubarem essa imagem. Olha só, infelizmente, mais um ato de vandalismo acontecendo e, claro, deixando aí a comunidade católica bastante revoltada, chateada com essa situação. Com imagens de Lucas Torres, Nilson Constante para o Cidade Alerta.